Era... Oh! Solta eu, velho! Pode te catar, velho! Ih, ele doai através... Nossa! Como é isso, velho? Olá, 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 a colher tá se mexendo sozinha Cumpri um desafio diário aqui, percorri... 1280 quilômetros Quilômetros? Nem fudeu Cala a boca, tio Ô, velho, eu nunca alimentei meu cavalo Nunca? Beleza, é isso? De boa Ah, velho, é que às vezes quando você anda muito com ele, assim, ele cansa E você tem que dar uma comidinha nele Né? Não... Naquilo que você tá pensando, não é isso? Oh, calma aí, porra! Que isso? Você que veio aí pra cima de mim, caralho? Tá ligado, hein? Deixa eu ver um negócio, pera aí... Pera aí Cala a boca, tio Pera aí, eu quero ver o negócio só, velho, pronto Agora que eu te matei Olha, eu consigo pegar seu corpo, velho Vou trocar seu corpo pela... pela tartaruga, beleza? O que você vai fazer com ele, velho? Eu... vou profanar ele, velho Ó, ó você, ó você Pô, sou eu ali deitado, velho Ê, caraca Nossa, perdoa, onde você foi, velho? Eu te vi Ó, cadê meu chapéu, porra? Tá, agora acho que a gente tem que pegar aquele barco ali, ó Recupere o barco Entra aqui, tio Aí Aí Triângulo Onde você... Ó Ó Mete fogo na garça ali, ó Depois você pega as penas dela Dá uma garça ali Ah, mas eu vou atirar se não vai parar mesmo, velho Não vou Matou? Ah, voou Nossa, velho, você que tá quebrando a loja do maluco, velho? Quebrei a janela, velho É você que tá zoando a parada aqui, tio É, vamos pela estrada que é mais fácil, aqui Nossa Aí, ó, você tá com excesso de bagagem aí, caralho Cala a boca, tio Você tava mais engraçado no outro dia Tava Acho que você tinha tomado mais breja do que hoje Ó, tá com recompensa de 50 centavos, velho, só É pouco Mete bala nesse cara aqui, ó Vai, mano Peraí Não, velho, você tem que segurar, você tem que segurar Vai, mano, vai, 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 vai Vou ter que atirar nele, velho Aqui, ó, velho Tó, é todo seu, velho Você vai matar ele agora que eu prendi, velho Ah, mano Ah, velho Achei que você fosse jogar ele no view, sei lá, mano Deixa eu dar uma relacionada aqui Ai, quando você fala isso, a internet vai à loucura Ei, caralho Então, vamos ficando por aqui junto com a galera, com a tiazinha aqui, ó Chega mais Cuidado aí, tá tra... O que você tá fazendo? Ó Valeu Valeu, Fernaninho Até mais Falou Valeu, galera, até a próxima Tchau 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 Tchau